Economia por Gilson Schwartz Professor Gilson Schwartz, qual é o tema dessa semana? A supressão da liberdade na internet. Pois é, muita gente anunciou, esperou e acreditou que a internet seria o reino da liberdade absoluta. Entra e sai quem quer, na hora que quer, para fazer o que quer. Seria quase que o mundo se tornar plano, como alguém chegou a dizer. A realidade é bem diferente e um relatório acaba de ser publicado pela Freedom House, justamente o relatório Freedom on the Net, a liberdade na rede, indicando que há oito anos seguidos diminui a liberdade na rede mundial de informação, de conexão, de tudo com tudo, computadores, celulares, carros, está tudo sendo conectado, mas e a liberdade nesse contexto? Segundo esse relatório, bom, primeiro lugar, a China é um grande exemplo de controle total. Todas as informações têm que estar guardadas no servidor que fica dentro do país para ser inspecionada a qualquer momento pelas autoridades. O Brasil está aí no meio do caminho, grandes problemas na Ásia, grandes problemas na percepção de que os governos fazem o que deve ser feito para garantir a liberdade em vez de manipular informações ou até mesmo proibir a publicação de determinados conteúdos. A Europa deu um passo à frente com o GDPR, General Data Protection Regulation. Realmente é uma primeira grande iniciativa estatal para controlar os modelos, os métodos, as práticas de coleta de dados pelas empresas, muitas vezes também reduzindo a liberdade dos internautas. E no Brasil, professor Gilson, como fica a liberdade na rede mundial? Bem, no Brasil, dentro da classificação, nós estamos na posição de 34, estamos muito perto do México. De modo geral, o Brasil até que se sai bem nessa classificação. Aqui o que é apontado é muito mais a prisão, justamente com a repressão, a conteúdos impróprios, ao tráfico, essa repressão tem levado à prisão, muitas vezes, de internautas, mas o Brasil não está entre esses países que se destacam pela falta completa de regulamentação, pela falta completa de legislação. Estamos no meio do caminho, como, aliás, em tantos outros indicadores da economia brasileira. A gente está sempre ali nesses países de desenvolvimento médio. Com relação à liberdade na internet, não é o ideal, mas estamos longe do modelo chinês, onde há um controle muito maior de todo o fluxo de informação pela internet. O fato é que a visualização do mundo como um sistema integrado, liberal, em que a informação está acessível para qualquer um, em qualquer lugar, não se verifica. A experiência, pelo menos do ponto de vista da liberdade, é que há, pelo menos, dois tipos de internet. Um que é dominado pelas empresas de tecnologia, e o outro que é controlado por estados fortes, estados totalitários. E aí nós estamos em busca, creio eu, todos os democratas, de um modelo que não seja nem tão aberto onde se faz qualquer coisa, e nem tão controlado, onde tudo pode ser motivo por uma intervenção do Estado. Quer saber mais sobre isso? A gente comenta um pouco mais lá no podcast da economia. Semana que vem voltamos comentando tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu sou Sandra Capalmacho e você ouviu o professor Gilson Schwartz. Economia por Gilson Schwartz Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti